Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Cabeça. Deixa eu mostrar o... Vou mostrar o foto real rápido. Oh meu Deus! Ah! Me quero! Amor, vou apagar aqui, aí eu só gravo um negócio que fique clarinho. Basta um pouquinho a luz. Aqui, aqui, a cabeça. E aqui, aqui. Esse aqui? Sim. O nariz. Oh, meu Deus. Aí. E tem um pequeno ar. É um pequeno abraço. O braço. Oh! Está já fora. Os lados. Sim. É o olho. É o olho. Olha se você tem o olho da mamãe. Como no frente. Sim, ele parece assim. Olha. Tem uma pontinha lá. A orelhinha. É um tour para o bebê. O que estamos vendo, Nena? Aqui está a espinha. A costelinha. A espinha, Thiago. A costela. Você pode ver o coração de lá. Olha. Deixa eu ver a zona. O coração. Não estraga, Thiago. Não estraga, Thiago. O cordão umbilical. Esse é o botão. Esse é o botão. Esse é o botão. Oh, oh. Vamos saber o sexo. Vamos saber o sexo. Vamos saber o sexo. Ah, olha os bens. Você já passou o meio. Ok. É um garoto. Não é. Você está certo. É um garoto. É um garoto. É um garoto. Só voltada. Isso. Deixa eu pegar essa. Oh, Bilal. Ah, você está passando do Jack. É um garoto. É um garoto. É um garoto. É um garoto. Sacudo! Ai, que bonitinho! Aeee! Faz uma! Vai levar o pacote de basquete, maluco! Ah, se fosse menina também, né? Olha lá! Eu sabia que eu tinha visto no começo, né? Desde a outra vez, eu tinha visto meio que um saco. Mas eu fiquei assim... Eu não me engano, Jack. É o outro, igual eu! Ah, outro sacudo! Você está chorando? É um pequeno bebê. Man, eu tenho um trabalho difícil agora. Eu só pensei... Talvez se fosse uma garota, eu não tinha que trabalhar tão forte. Mas agora eu tenho uma garota. Por que não? Se fosse um garota como eu... Oh, meu Deus! É um homem! Ah, é um homem! Está sendo de Jeffery, maluco! É mais um homem, não vai ter ninguém! Mais um homem na família Fraga. Mais um homem na família Fraga. Porque eu tive que ter uma cirurgia para ir assim. Oh, realmente? Sim. Eu acho que estou indo para a mão. Com a minha roupa e dizer que é um homem. Ah, entrou lá com o meu... O meu olho brilha. Vai, ligue a luz um pouco lá, Jack, por favor. Sim. E ele está em frente à sua frente. E agora é muito difícil. Olha o meu olho brilho. Ele estava fazendo isso. Ok. Eu tenho que ele olhar para você assim. Uhum. 2,5 centímetros. Oh, ok. Você pode ver? Ah, não. Você pode ver bem? Sim. Uhum. Mamãe Erika está pronta para carregar mais um? Nossa senhora. Será outro igual eu? Mano, estou aposentando aqui 18 anos. Você é o Jeffrey ou é o meu agora? Ah, é? Os 18 anos estamos aposentados. Ou, ambos de eles. Nossa, os 18 anos. Nossa, os 18 anos. Um pouco profundo. Ah, sim. Não é muito bom, mas... Eu vou comprar minha roupa agora. Diga que é um garoto. Diga que é um garoto. Onde é? Naquele shopping não tem que fazer camiseta na hora? Ah, não. Mostra o lugar. Ninguém sabe. Sim. Mano, eu tenho um homem. É um menino. É um menino. O maior problema. Por que é problema? Fora de falar que é problema, menino. Você é bobo. Não é problema, não. Eu estou falando assim. O problema é menina. Menina... Ó, menina faz isso. Menino não faz isso. É? Menina é pior de cuidar. Trust me. Deus sabe o que faz. É sério. É sério. Menina é bem mais fácil, mais pior. Ah, Patty vai ter que te dar vincão, então. Hum? Ok. Are you happy? Yes. Good. I'll be happy. Either way. And I'm actually going to look at your cervix. So I'll have you... Did we do that last time? Yes. Ok. We're going to do the same thing this time. Ok. Ok. What are you going to do what? Can I go pin off? Yeah. Yes. Go for it. Ok. Mom. Erika. Nizi. Lucas! Ah! 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 Woohoo! Thank you very much. There's this boy in there? You put that picture in the boy? Yeah. I did. Let me make sure it's a good one. Because I've got good... Let's see if it's at the end. There's three little dots. I might have gotten a better one earlier. Right here. A bag. Yes, she can take one better than this one. It's a bad one. It's a bad one. Why did it rip? It rip it. 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 You need to pull it. Look at the dots. Oh, I know when you see that. That's why I knew. Got an M on it, right? Yep. Ah, I knew! You knew what? I knew. I saw an M. But then I was like... I was trying to look... Yeah, she put an M. Right there. Yeah. You can... Do you want that one? Yeah. Bilalzão. Do you want me to say something in... Portuguese. Do you want to type it? Menino... Is double? That's a little kid. Oh, is it locked? For me... It's Lukas! It's Lukas! But there's no part of the two names there, right? They're just Lucas. Okay things like... Why does it rock so easily? Because otherwise it'd be together. Is that a white. Is that a girl? Is aING? Eu vou colocar a menina. Eu vou colocar a menina. Eu quero colocar a menina. Ok? Eu não sei o que isto diz. Isto menina, é um boi.